E a gente volta do intervalo com uma pergunta pra você, Fábio, pra você que tá em casa. Quem nunca escutou o ditado, sorrir é o melhor remédio. Olha, não é preciso ter dinheiro pra sorrir. Sorrir cura o câncer, alivia as dores, não é verdade? Desopilo o filho. Opa! Olha, nossa equipe acompanhou a turma Pacaraca. Pacaraca. É, é exatamente formada por seis palhaços que fazem alegria pelas ruas do Brasil. Eles fazem o maior sucesso na rua. Tem gente que para pra olhar, tirar foto, dar aquele abraço bem apertado e, claro, rir muito com essa turma. Ninguém escapa de tanta palhaçada. Todo mundo entra na dança e cai na gargalhada. Opa! Falar em dança é com eles mesmos. E os culpados por tanta animação não são nada modestos. Eu sou o mais bonito de todos, é claro. E sou muito confundido como o Brad Pitt. Eu sou a Laranjinha. E eu sou a vermelhinha. Eu sou a Rosinha. E eu sou a mais linda de toda a bebida. Vai ver, a beleza está mesmo nessas carinhas aí. Quer ver só? Bom, nada melhor do que você fazer as pessoas rirem. O teste é o seguinte. A Nath, do jeito que ela está aqui, claro que as pessoas não vão se aproximar dela. O máximo que as pessoas podem fazer é, se ela for abordar, dar um oi. A gente vai passar um tempinho com ela, do jeito que está aqui. Ela vai caminhar pelo local aqui. Se alguém falar com ela, ela vai falar também. Ela vai fazer, de repente, dar um tchauzinho. Mas, sem nada, do jeito que está aqui. Depois, a gente vai colocar o nariz na Nath. Aí a gente vai ver qual vai ser a reação das pessoas com ela, feito como se fosse um palhacinho. Vamos ver. E lá vai a Nath, toda sorridente, por uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Agora vocês viram, né? A Nath já passeou, tentou dar tchau para um, oi para outro. Mas não foi todo mundo que deu moral para ela, não. E agora, será que vão dar, Pepeu? Eu tenho certeza absoluta. Ela vai arrancar muitos sorrisos com esse objetozinho aqui, ó. Um nariz, para você ver como um nariz sem maquiagem, sem nada, ela vai transformar a abordagem. Todo mundo vai querer rir, brincar, abraçar. Olha só, vamos lá. Será, Nath? Ah, com certeza. Tudo muda com o narizinho. Vamos lá. Olha lá, está sorrindo. E não é que deu certo? Por que vocês estão sorrindo para ela? Ah, é alegre, né? Os personagens. E aí, sorriu para ela por quê? Ela está sorrindo para mim, sorri para ela também. E aí, por que você sorriu para ela? Ela sorriu para mim, né? Deu para perceber que nada melhor do que um bom sorriso para ter outro de volta. Com ou sem nariz de palhaço, o importante é sorrir bastante, porque a saúde agradece. Uma prática que ajuda a diminuir o estresse, traz benefícios ao corpo e à mente e ainda melhora o nosso bem-estar. Tudo comprovado pela ciência e, por quem faz disso aí, um hábito diário. Então, siga essa turma e termine o seu sábado assim. Luciana? Eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa dando risada também. Sensacional, que maravilha, que lindo. Olha, um gesto positivo, um sorriso, um agrado se multiplica por milhões, trilhões, né? Basta um sorriso para você transformar a vida de uma pessoa. É fantástico, né? Por isso, com esse sorriso, com esse sorriso. Com esse sorriso. O RedeTV News de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Foi dente. É, obrigado pelo carinho e pela audiência. Fica agora com a cooperação de risco e logo depois tem... Mega Senha. Mega Senha. Com a Sena de Carvalho. Eu vou lá. Tenha um ótimo final de semana. Tchau. Sorrindo. Sorrindo.